O gole destrói todas as doenças, o próprio corpo expulsará tudo de uma só vez. Hoje nós iremos falar de uma árvore que possui frutos maravilhosos. Iremos falar da seriguela, seriguela, siroela ou jacote. São muitos nomes. Como que você conhece aí na sua região? Conte aqui nos comentários. Ela é uma pequena fruta de amarelado, avermelhada com casca fina e lisa, e muito conhecida no Nordeste brasileiro. A seriguela é doce, saborosa e, entre seus nutrientes, pode ser citado os carboidratos, cálcio, ferro, vitamina A, vitamina C, vitamina B1, fibras e compostos antioxidantes. Por isso, a fruta pode ajudar a melhorar o funcionamento do intestino, garantir mais energia, potencializar o sistema imunológico e até contribuir para a ingestão diária de líquido. Devido a sua grande concentração de água e uma boa notícia, é época de seriguela. O alimento é mais encontrado entre dezembro e março no país. Ele pode ser consumido em natura, em caldas, em sorvetes e doces, e até a sua folha pode ser aproveitada. Vocês sabiam disso? Muita gente consome o chá por ele fazer bem para a saúde. E quais são os benefícios da folha de seriguela? Ela é diurética cicatrizante, anti-inflamatória, além de ter um potencial de melhorar as funções gastrointestinais. E reduzir as taxas de colesterol, o chá das folhas, também é usado para a lavagem de feridas e queimadura. E lembrando que tudo que eu trago aqui, é para fins informativos. Portanto, consulte sempre o seu médico ou nutricionista, se tiver pensando em ingerir a bebida para o preparo do chá. Coloquei um litro de água e coloquei as folhas de seriguela. Deixei fervendo por cerca de 5 minutos. Depois é só deixar a bebida mornar. Coar e tomar. E se você já está gostando da receita, deixam eu quero ou um eu gosto. Assim vou estar trazendo mais vídeos de receitas naturais que ajudam na melhora da saúde. Já deixa seu amei, vou ficando por aqui, te espero no próximo vídeo, fiquem com Deus. O suco mágico que derruba o seu colesterol e o açúcar no sangue. Um suco caseiro natural fácil de fazer rápido e que qualquer pessoa consegue fazer em menos de 2 minutos. Qualquer pessoa pode ter. Acesso a ele. Isso deveria ser muito caro de tão bem que faz. Mas é muito barato e você vai ver. Então corre lá agora pega papel e caneta para anotar tudo. Esse suco é para você que tem colesterol. Alto para você que também tem a glicemia alta ou os triglicerídeos altos. Se você tem alguém na sua família que tem algum problema desses, esse suco vai fazer toda a diferença. Esse suco tem a capacidade. De desinflamar o seu corpo limpar as toxinas que causam esse processo inflamatório. E faz com que o seu colesterol volte ao normal. Se você está com o colesterol alto e quer derrubar o seu. Colesterol com esse suco. Comenta aqui embaixo eu vou derrubar o meu colesterol com esse suco. Com ele você vai prevenir o infarto, o AVC, a pressão alta, os triglicerídeos altos e muitos outros. Problemas de saúde. Para esse suco nós vamos precisar de um ingrediente que é muito conhecido aqui no canal. A cenoura. A cenoura vai derrubar o colesterol. Ela tem uma fibra que suga o excesso de. Açúcar no sangue. E esse excesso de açúcar no sangue é que causa micro inflamações. Essas micro inflamações elas começam a disparar uma citocina inflamatória que começa a acumular gordura no seu. Fígado. E inflamar o seu corpo todo e o seu colesterol para resolver esse problema começa a subir. A cenoura tem um efeito depurativo e tônico sobre o fígado reduz os níveis de colesterol porque as. Fibras solúveis se ligam aos ácidos biliares. Em um copo de água de 300 ml, nós vamos colocar um dente de alho, sem casca, de molho da noite para o dia. E na manhã seguinte nós vamos colocar no liquidificador uma cenoura média já lavada e cortada em pequenos pedaços. O suco de meio, limão, 700 ml, de água mais 300 ml. Da água de alho, somente água sem o alho. Bata tudo, não precisa coar. Ó, alho vai liberar na água propriedades maravilhosas para sua pressão arterial para gordura no fígado e substâncias que também ajudam o seu coração. O ideal é tomar um copo desse suco em jejum. Procurar fazer alguma atividade física, depois nem que seja uma caminhada de 20 minutos. E lembrar de tomar a quantidade necessária de água por dia em média 35 ml, por quilo corporal combinado. Depois de 21 dias você vai ver o resultado nos seus exames, a sua saúde e na sua pele, e aí me conta esse suco é para você então conta para mim aqui embaixo quando você vai começar a preparar. Só jogar mel no açafrão da terra, médico chinês, revela a receita milenar que os asiáticos usam para terem ossos de ferro. Idosos orientais já sabem dessa receita há milhares de anos. E você vai aprender agora esse simples remédio natural, diminui a resposta inflamatória no organismo, alivia sintomas de resfriado e ainda reduz o risco de doenças crônicas. Para preparar essa solução fitoterápica, vamos precisar de apenas dois ingredientes. Mel de abelha, de preferência orgânico e açafrão da terra, o mais puro que você puder encontrar. Vamos precisar de uma colher de chá de açafrão. Em seguida, iremos adicionar uma colher de sopa de mel e misturar bem. Os orientais preferem começar o dia com uma mistura de açafrão e mel para promover a saúde geral e estimular o sistema imunológico. Mas logo eu vou te dizer, a melhor forma de consumir e os horários ao utilizar esse remédio natural aqui. Estão possíveis benefícios práticos que você começará a sentir? Primeiro, contribui para a redução da inflamação no corpo, auxiliando no alívio de condições inflamatórias como punhos, joelhos, costas, ombros. Segundo, o grande benefício pode promover uma digestão saudável e aliviar desconfortos gastrointestinais. A cúrcuma contém um composto chamado curcumina, conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias que ajudam proporcionando alívio de condições como a síndrome do intestino irritável e outros distúrbios gastrointestinais. E o terceiro benefício, esse aqui é um tesouro. O mel é conhecido por suas propriedades antibacterianas e antimicrobianas. Essas propriedades antibacterianas podem ajudar a prevenir infecções causadas por bactérias patogênicas. Eles atuam como uma linha de defesa natural contra a proliferação de micro-organismos que podem causar doenças. E para finalizar, alguns estudos sugerem que a cúrcuma pode ter efeitos positivos na saúde óssea. Sendo benéfica para a prevenção de condições como a osteoporose, consumir a mistura de manhã pode ajudar a estimular o sistema imunológico e fornecer energia para o dia. Tomar antes das refeições pode ajudar na digestão, especialmente se a refeição contiver alimentos mais pesados. E consumir à noite pode proporcionar relaxamento e contribuir para uma boa qualidade de sono. De acordo com o que você precisa, você escolhe. Então o melhor horário para usar essa receita pode ser consumida regularmente, como parte da sua rotina diária. Espero sinceramente que você tenha gostado deste vídeo e que as informações compartilhadas aqui possam trazer benefícios positivos à sua vida. Agora quero ouvir de você o que achou da receita. Além disso, quero fazer um pedido especial. Se esta receita ressoou contigo e você acredita no poder de compartilhar conhecimento valioso, por favor pense em levar essa informação adiante. Ao fazer isso, você não apenas enriquece a vida de quem está ao seu redor, mas também contribui para o bem-estar de muitas outras pessoas. Vamos juntos espalhar saúde e bem-estar.